Uai, cadê eles? Eles estavam aqui Agora, eu fui buscar A roupa pro Miguel, eles sumiram Pô Pô Cadê você tá aí? Sem vergonha Sai, amor Onde você se enfiou? O seio, o seio O seio Embaixo Tá cansado, meu amor? Tá cansado? Tá? Vem Vem, Gatuzinho Vem, mamãe Ah, tá cansadinho Meu neninho Tá cheiroso? Você tá cheiroso, filho? A minha mãe acabou de dormir Porque ela tá com febre Acho que ela não deve estar muito bem Aí, então O tio e o Miguel não vão ir Eles preferiram ficar em casa E aí, o Miguel vai fazer Atividade com a mamãe Né, neném? Aí, a Ruth vai gravar Pra vocês Como que vai ser Porque eu tenho Eu vou lá jogar hoje A gente vai fazer atividade Aí, o neném vai fazer o que? Com a mamãe? Atividade Ele vai fazer atividade Tá bom, gente? A gente vai fazer atividade Tema que vai ser Tema que vai deixar Tema, num .... Reboérbamos Reboérbamos Sá você nenete Tema é No bاخ É Verde Verde Con E esse? Marrom. Marrom? Marrom. Brow. Marrom, brown. E esse? Esse. Não, é preto. Preto? Preto. Como que é preto em inglês? Preto. Preto. Muito bem. Agora a gente vai comer nosso lanchinho. Né, filho? E o Miguel vai assistir um pouquinho. E a mamãe também vai assistir um pouquinho. E o papai vai jogar vôlei, papai. Hoje é dia de? Vôlei. Vôlei. Gente, eu tô aqui na série de comida. Esse barulho é o feijão cozinhando. Aí eu venho aqui na sala. Olha aqui. Olha que dó. Vocês também ficam com uma dózinha quando eles dormem assim do nada? Nossa. Dá uma dózinha, mamãe. Dá uma saudade, sabe? Sei lá. Não sei definir o sentimento. Dá uma dózinha, uma saudade. Eu vou fazer um purê de mandioquinha. E o que eu vou fazer? Na hora que estiver refogadinho, que já já tá refogadinho. Em vez de colocar uma água comum, eu vou usar essa água aqui da mandioquinha pra cozinhar o arroz. Assim eu uso o caldo do... Não perde, né? Que eu tô cozinhando na água. E eu já uso pro arroz. Aí assim não perde nutriente, né? Aí aqui tá o meu arroz com a água da mandioquinha. E aqui eu tô refogando o couve com tomate, ó. Tá vendo? Eu coloquei... Coloquei alho. Coloquei alho. Coloquei cebola, cebolinha e tomate. Aí eu com um fiozinho de azeite. Aí eu refoguei o tomate. E agora eu coloco o couve. Aquele couve-manteiga. E refogo, tá vendo? Aí uma pitadinha de sal. E deixo refogar na água do tomate. E aqui tem o meu brócolis, que eu já cozinhei. Que eu vou fazer salado de brócolis. E aqui tem o meu frango, que foi a primeira coisa que eu fiz. Foi temperar ele pra ele pegar gostinho, né? Pra ele pegar tempero. Aí eu deixo ele tampadinho aqui. Aí enquanto eu vou terminando as coisas, ele vai pegando tempero. Ele é a primeira coisa que eu fiz. E aqui é o meu feijão. Ele vai engrossar mais, porque a gente gosta de feijão com caldo bem grosso. E aqui tá grelhando o nosso franguinho, ó. Aqui é os feijões que eu cozinhei. Aí eu vou congelar. E daqui, ó, o purê. De mandioquinha, gente. Tá perfeito esse purê. Tá uma delícia, sério mesmo. Tá quase pronta. Ainda não tá pronta o feijão. Ó o caldo. Bem grosso e clarinho, é que a gente gosta, ó. Meu amõezinho. Ó meu amõezinho. Vamos levantar. Hum? Tu vai papar? Vamos? Vem. Mimi não, mimi não. A gente vai papar. Vamos papar com a mamãe? Vamos? Hum? Vem cá com a minha mamãe. Agora sim, meu feijão tá pronto. Vou mostrar o meu feijão pra vocês. Ó. Tudo bem? E o nosso filé de frango grelhado também está pronto. Gente, nosso... O nosso jantar ficou assim, ó. Feijão, arroz, O couve refogado com tomate. O franguinho dele, que eu ainda vou picar. O purêzinho de mandioca. E brócolis. Eu troquei a blusinha dele, que é pra ele não sujar aquela, que é aquela dele e dormir. Ele começa sempre com o brócolis. E o frango é por último. Aí ele comeu já o frango. É sinal que o frango tava muito bom, porque... Ele nunca começa com o frango. E agora ele tá comendo o brócolis. Tá gostoso o brócolis, filho? Tá? Você gosta de brócolis? Hum? Você ama brócolis, né? Uhum. Uhum. Tá delícia seu papá? Tá? Mamãe fez gostosinho? Uhum. Fez? Obrigado. Ó, de nada, meu amor. Outro brócolis? De nada. Ele tá comendo, ó, tudo. Já comeu... Tá comendo o último brócolis. Certeza que ele vai pedir o meu. E... Ele tá pegando o... A couve. O couve. Deixa eu mamãe pôr. Ó, a mandioquinha. Experimenta. Mandioquinha, ele não catou ainda. Vamos ver. Mas ele gosta. Hum! Gostou? Muito bom, né? Ó, gente. Ele comeu muito, muito bem. Porque além daquele... Aquele frango, ele comeu todinho. Eu piquei pra ele. Ele comeu purê. Mais que a metade. Quase tudo. Só faltou uma colher. Aquilo de brócolis, ele comeu. E comeu mais um meu ainda. Ele pegou mais outro meu brócolis. Um grandão. E ó, a comida que restou. Ele comeu muito bem. Tá tomando aguinha, né, filho? Deixa eu ver seu barrigão. Tá cheio? Nossa, meu Deus. Vai crescer assim, né, filho? Deixa eu ver se você tá forte. Ah, que fartão. Esse é meu neném. Toca aqui. Ah, ele papa tudo, gente. Dá até gosto de fazer papar pra esse neném, meu. Sonolento. Mamãe. Oi. Duas. Duas. Quando eu vejo essa, essa tá sustentada. Essa é grande. Essa é grandona. O papai encheu. O papai encheu. O papai encheu. Já faz um tempo já que a gente jantou, desde a última vez que eu gravei, já faz um tempinho, a gente ficou um pouquinho no sofá e agora ele quis brincar. Ele me chamou pra vir brincar, né, filho? Hum? Uhum. Eu quero que você tenha aqui. Bom bate-pato! Bom bate-pato! Música Câmbio Mayday, Mayday, Fai Mayday, Mayday É Mayday, Mayday Mayday, Mayday Mayday, Mayday Isso, toca aí Ai, meu Deus do céu Eu tenho dinassauro aqui nesse quarto Ai, socorro Socorro Ai, meu Deus, vou me esconder aqui Socorro Ai, que susto Ele fez barulho Eu me assustei Ufa Ainda bem que você me avisou Uma, duas, três Quatro Cinco Seis S Oito Nove Dez Onze Doze C D D E F G H I J K L L L L D O U O P P Q Q R S T T U V W W Y Z Muito bem Vamos brincar em lego Então coloca no lugar O que você tirou Lego O anjo do céu Que trouxe pra mim É a mais bonita O anjo do céu Perfeita Que é pra eu cuidar Pra eu amar Vem, ó meu bem Não sou minha, vou gostar Tem toda a inocência Eu tô morrendo Puta Escondido 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 Tá escondido Fica aí, tá bom? Ele não vai te ver Ele não tá aqui, papai Ele não tá aqui, papai Ele não tá aqui, papai Dá um beijo Ai, deixa eu te ajudar Que a mamãe também brincou, né? Essa aqui é minha mãe, gente Ela tá gripada Ela tá gripada, tadinha Tá doido Olha lá Quem é que eu vou te buscar Pra você vir aqui? Aqui pega a bandeira antes Aí você fica aqui amanhã Certo? Certo? Depois você me liga então, tá? Tá Beijo Beijo Se ama Também Tá cheio Obrigada Oi, galera De novo aqui, gente Olha que beleza Não parece Não parece, mas a gente se viu Faz um tempinho Que a gente não parece aqui O Ju chegou O Ju foi jantar Só tomando chocolate quente E o Baby também tá tomando chocolate quente Delícia É a primeira vez que ele tá tomando chocolate quente E ele gostou, né amor? A gente tá assistindo Masterchef Então, estamos chegando a mais um final de um vlog É, está chegando ao fim Mas ainda dá tempo de você clicar aí no curtir pra mim Se inscrever no canal É... Comentar Né amor? Curte, comenta, compartilha Se inscreva Ativa o sininho Rapidinho Rapidinho Curte, comenta, compartilha Ai, ai Ah Bugou Um beijo, galera Boa noite Bom descanso pra todo mundo Vai com Deus Tchau Tchau Tamo junto O bigadão dele